Fala galera, beleza? Eu me chamo Bruno Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui do meu canal, mais um vlog, mano. E hoje, mano, vou trazer um vídeo de gameplay aqui pra vocês, mano. Isso mesmo, rapaziada. E hoje, mano, o vídeo de hoje é exatamente, mano, vou me preparar para uma grande luta, né, uma revanche, mano. Isso mesmo, rapaziada. Há um bom tempo atrás, mano, cerca de mais ou menos um ano atrás aí, quando eu gravava um vídeo bastante aqui no canal, eu trouxe uma gameplay de UFC 3, tá ligado? O qual eu chamei o meu irmão pro X1, rapaziada. Isso mesmo. Só que, porém, naquela época lá, mano, eu não manjava muito de jogar, tá ligado? Esse jogo ali. Eu era bem ruim pra falar a minha verdade, no caso, eu não manjava de jogar o jogo. Mas mesmo assim, mano, eu tive a garra, mano, a força, né, mano? Tipo assim, eu fui muito corajoso mesmo, bati no peito e chamei o meu irmão pro X1 no jogo, entendeu, rapaziada? Chamei pro jogo, pro X1, mano, e acabou acontecendo, mano, exatamente isso aí que eu vou colocar agora pra vocês, mano. Assiste aí um replay da luta, né, que aconteceu naquele vídeo lá, mano. Editor, coloca aí o replay aí da luta lá, de como foi aquela luta lá que eu fiz com o meu irmão, mano. É soldado. É só o bruxo. Sometimes you're gonna get no limite, multiple times you got to put that up. How much do I get, how much do I get? He's got three times. He's got three times you got three times you got three times you do pass. Masa garota. Eeeh! Masa garota. Calma de tronco de ser. Masa garota, cara. Uuu. Naau. Pra lá eu joguei mais de boazinha, sabe quem? Não, não, mas tem uma troca sozinha, mais ou menos já. Quando eu fiquei filmando pra caramba, tá ligado? Aí eu já não tô acostumado a jogar muito, mano. Eu vou ter que baixar no meu Xbox, mano. Ah, tem que treinar. Uma revanche. Treinar um pouco mais pra poder ter uma revanche, né? Me preparar, mano. Eu vou ter que me preparar pra uma grande luta aí, né? Eu versus meu irmão, a revanche, mano. Pô, rapaziada, cês viram aí, mano, como que foi o replay, mano? Eu levei... Naquele vídeo lá foram três nocauts, mano. Eu botei aí um nocaut só que foi o último, mano. Então, rapaziada, realmente eu não sabia jogar, mano. Eu não manjava muito de jogar aquele jogo, né? Que é o UFC 3. E no próprio jogo eu falei que eu ia me preparar melhor pra poder dar uma revanche pro meu irmão, tá ligado? Fazer uma revanche, né? Pra ganhar dele, rapaziada. E o vídeo de hoje é exatamente esse. Eu vou treinar, vou me preparar pra um revanche. Vou ficar bom, vou aprender um pouco as técnicas ali dos botões. Que eu vou falar a verdade pra vocês, rapaziada. Eu sou um cara que eu não jogo muito jogo no Xbox. Eu tenho o meu Xbox aqui, o Xbox One. Só que eu não jogo muito, rapaziada. Eu acabo fazendo outras coisas, gravando meus vídeos. Que eu não sou muito, né? Ultimamente, um tempo pra cá, não tenho postado muito vídeo no canal. Mas eu acabo fazendo outras coisas. Trabalho bastante. Acabo, às vezes, vendo séries, tá ligado? Eu não sou muito de jogar, pra falar a minha verdade. Eu tenho meu Xbox aqui, mas ele fica mais parado do que ligado, mano. Então, eu sou bem ruim em alguns jogos, entendeu, mano? E o de luta é um deles, beleza, rapaziada? E tô aqui, ó, com o meu irmão aqui, ó. Ele tá aqui já, ó. Mano, daí, como é que você tá, mano? Tô de boa, mano. Tranquilo, beleza? Mano, hoje... Tá aqui, ó. Tá aqui no UFC já, ó. No Conor McGregor aqui já. E hoje eu vou te chamar. Hoje eu vou... Na verdade, eu não vou te chamar ainda. Mas hoje eu vou me preparar pra um revanche, pai. Vai, porque ela tem que se preparar muito ainda. Mas tu joga de vez em quando, assim? Ah, nunca mais joguei. Nunca mais joguei. Nunca mais joguei. Mas tu sabe as tecnicazinhas, tu sabe jogar, sabe? É, eu lembro só o básico. Os botãozinhos tu manja. Na hora eu me acho, assim. Os botãozinhos aqui tu manja, tu sabe. Os botãozinhos, os chutezinhos voadores, cara. Isso, é. Na bota, pereta. Não sei se tu lembra, mas no... Eu botei o replay aqui pra rapaziada ver. Naquela luta lá. O último nocaute. O cara deu uma ajoelhada, assim, ó. Tu deu uma ajoelhada em mim, assim, ó. Bem no meu queixo aqui. E o Conor McGregor caiu deitado, velho. Caiu estarrado, bicho. Estarrado. E uma delas tu deu um chutaço assim. Chegou e deu um chutaço assim, ó. Bem na minha cabeça eu caí deitado, mano. Mas hoje eu vim aqui, liguei aqui o Xbox aqui, ó. E vou treinar, velho. Tu vai poder me assistir, mano. Vou assistir o treinamento aí. Vai poder me assistir porque, mano. Hoje eu vou treinar e eu vou te chamar pra um arreivante, mano. Vou ter arreivante. Naquele vídeo eu falei que eu ia treinar e me preparar pra poder chegar e te massacrar, velho. Ai, que era só, velho, então. Pode crer, então. Pode crer, então. Demorou, então. Então é isso aí, rapaziada, mano. Eu vou agora arrumar tudo bonitinho aqui. Vou gravar a tela do Xbox e mostrar pra vocês aí eu me preparando, né, mano. Eu aprendendo um pouco. Vou botar aqui uma lutinha aqui, preparar tudo bonitinho. E vamos ver como que eu vou sair. Esse vídeo aqui aí eu me preparando pra poder dar um grande arreivante pro meu irmão, né, mano. Eu fazer um arreivante contra ele, né. A grande luta, né, mano. Que eu vou ganhar dele, mano. Eu vou... Eu tenho que ganhar, rapaziada. Não posso ser... Tudo que eu faço, tudo que eu faço com ele aqui no canal, as coisas que eu faço sempre perco, mano. Eu tenho que ganhar alguma coisa nesta vida, rapaziada. Beleza, mano? Você... Rapaziada, antes disso, mano. Se você está chegando no canal aqui agora... Mano, não é inscrito, mano. Caio de paraquedas nesse vídeo aqui, mano. Se inscreve aqui embaixo no canal, aqui no botãozinho vermelhinho, cara. Ativa o sininho de todas as notificações aqui. E não esquece de dar aquele likezão pra ajudar o canal aí. Beleza, rapaziada? Então é isso. Partiu a mais uma gameplay. Bom, rapaziada. Já estou aqui, mano. Já estou aqui no UFC aqui, mano. No UFC 3, mano. E agora, mano. Vamos... Modos de luta aqui, mano. Vou botar em modos de luta aqui. E vamos iniciar aqui a lutar agora, mano. Vamos lá. Tem que escolher aqui agora, mano. Tem que escolher. Deixa eu escolher aqui. Ah, vai mudando pra cima aqui. Vamos escolher um... Um carinha aqui. Deixa eu ver. Aqui é peso meio-médio. Vamos lá. Vamos escolher um... Um cara legalzinho aqui. Um da hora aqui. Vamos ver. Como que seja... Joban. Vamos ver. Grace. Pode ser esse aqui mesmo. Pode ser esse aqui mesmo. Vamos lá. Vamos botar o calção dele. Vamos botar branco. E agora vamos escolher aqui o... Pode ser esse outro cara ali mesmo. Contra aquele outro cara ali mesmo. Calção dele preto. Local. Pode ser assim. Dificuldade. Lenda. Profissional. Difícil. Normal. Vamos botar... Dificuldade... Dificuldade... Normal, acho. Normal. Vou botar normal porque eu não... É... Vou botar 3 rounds. Velocidade do relógio acelerado. Pode ser. Finalização. Simples. Fazer o competitivo. Tá. E agora vamos para a luta, mano. Eu não sei configurar muito direito, mas é isso aí. Porque na hora... Mano. Vamos lá. É... 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 Isso... É... Ele. Isso... É... Isso... É... É... Vai para o body agora com o hook. Bem-vindo por Ponzinibbio. Joe, sua opinião sobre o que nós vamos ver aqui? Uma coisa que se esqueça para este fight são os takedowns de Calvin Gessler. Ele vai sempre mix eles em com o destaque para permanecer um pouco. Ponzinibbio's strike aí é bloco. Nice job por a defesa. Oh, punição de péssica, e eles continuam a lançar. Isso pode ser um problema. Almost hits him with that left hook. He's fainting with that punch, showing that punch. Ponzinibbio's lower jaw now starting to show signs of swelling. One more. Tags him. That one hurt. Well, he's playing with fire here, Joe. He continues to be vulnerable to that jab by almost leaning into it, right into his opponent's range. Gotta find a way to move those feet and ultimately get that head off of the center line. Good shot. And both guys really throwing with authority. Eita! Eita! Oh, that's a good strike there by Ponzinibbio. Just out of range with that left hook. He landed a couple good shots here. Much improved defensively as he blocks the shot. He caught him with the punch. Showing that punch. Segura o bateu que eu te falei. Oito de cima ali, e dá o segura do chute. Segura ele de cima, e agora o chute. Segura ele de cima, e agora o chute. Segura ele de cima, e agora o chute. O chute. They want to start checking some of these. O chute no chute do chute. E agora o chute, e aí o B com a perna direita, e o A com a perna esquerda. Ah, agora eu entendi. É isso que eu tava tentando entender, tá ligado? O X eu achei com a mão esquerda, e o Y com a perna direita. É. Aí se tu se derava de cima, e apertar o do soco, ele dá tipo um... Um socão, tipo um gancho. Ah, entendi, entendi, entendi. Ah, entendi. Ah, saquei, 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 saquei. Só tem que escutar todos esses ataques aí, e tu gasta mais vigor na escena. Ah, não. Saquei, 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 saquei. Bora. Tá aí, devagarzinho tô aprendendo, meu irmão tá aqui do meu lado, né? Apesar que eu vou fazer o arrivante contra ele, né mano? Pedir o arrivante contra ele, mas ele tá me auxiliando porque realmente eu não manjo muito do jogo, tá ligado? Realmente eu não sei muitos controles aqui assim, ó. Então eu tô aprendendo, né? Eu tô me preparando pra essa grande luta, entendeu? É na hora, mano. Na hora da luta lá, é cada um por si e já é, mano. E Deus por todos, tá ligado? Mais ou menos assim, mano. E é isso, mano. Vamos pro segundo round agora. Aham. Segundo round, papai. Bora. Vai, vai, segura. Vai, tem que soltar o de... Segura o de... Segura o de... para a esquerda, o outro, o outro, segura, segura, não, sorte de se defender e agora segura para a esquerda, e segura. Agora bloqueia. Eu não sei que ele para, tu solta e segura para a esquerda. Ai que merda. Vai para a esquerda. Agora para cima. Vai para cima. Vai para cima. Aí! Vai para cima. Vai para cima. Vai para cima. Boa. Boa. Nossa! Mas aí não teve como, né, pai? Caiu duro. Nocauteado, rapaziada. Nocauteado, não teve como, mano. Não teve como, velho. Mano, mas já peguei o jeitinho já. Olha lá, rapaziada, não teve como, velho. Olha, mano, não teve como, velho. Deu na cara mesmo. Olha lá, olha lá. Nossa, deu na testa, velho. Deu com essa parte da mão aqui assim, velho. Deve ter doido pra caramba nele, velho. Olha lá. Olha lá. Vem se tiver, só o do... Olha, pum, na mente, na fonte. Deu na fonte, rapaziada. Mano, boa, rapaziada, mano. Mano, e aí? Não deu pra mim, né, pai? Eu te ajudei, ó, te ajudei bastante. Não, me ajudei bastante. Deu umas dicasinhas. Deu umas dicas ali, te ajudei a sair do chama ali. Peguei umas dicasinhas legal, mano, que já vai servir já pra mim poder utilizar no teu revanche contra ti mesmo, pai. As dicas que tu deu, né? É, eu tô me sabotando aqui, né? Não, mas, mano, faz parte. E é isso, rapaziada, mano. Infelizmente não deu pro Bruno, não. Não deu pra mim, mano. Mas eu já me preparei bem, cara. Já tô um pouco mais confiante agora pra poder ir no revanche contra o meu irmão, rapaziada. E, mano, o revanche vai ser massa, vai ser da hora, mano. Então, mano, se você curtiu esse vídeo, mano, curtiu esse estilo de vídeo assim, de gameplay e tal, misturado com vlog assim, mano. Não esquece, mano, deixa o like aqui, mano. Deixa o like no vídeo aqui. Se inscreve no canal aqui, aqui abaixo aqui. E comenta aqui no vídeo o que você acha. Que se eu for ganhar essa revanche ou o meu irmão vai ganhar, mano. E fica acompanhando o canal que logo, logo sai esse vídeo da grande revanche aí contra o meu irmão, tá ligado? A grande luta, a revanche. Então é isso, rapaziada. Então é isso, mano. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, galera. Fui.